Mágicas, Mágicas e Mães, Mágicas, meu nome é Getan, Mágico Getan, e olha só, quero deixar o convite para você que ainda não é inscrito em nosso canal do Youtube, para você se inscrever no nosso canal do Youtube, ative o sininho para que você receba as notificações quando nós começarmos, aí, quando estivermos lançando algum vídeo, você está recebendo. E hoje, mais uma mágica para vocês, e olha só, uma mágica com cordas, olha que legal, vocês já viram mágica com corda, eu gosto muito de fazer mágicas com cordas, mas aqui eu tenho duas cordas, duas cordas, uma corda pequenininha e uma maior, e olha só, eu chego de forma lenta mesmo, eu amarro uma corda a outra, amarro uma corda a outra, agora sim, e depois de amarrar uma corda a outra, olha só, deixa assim, eu vou fazer o seguinte, vou chegar, chegar, deixar, é claro, uma corda só, interessante isso, mas vou fazer o seguinte, vou fazer mais, vou fazer mais, eu amarro uma ponta a outra, eu amarro uma ponta a outra, e olha só, eu não vou usar só a corda amarela, eu também tenho aqui uma corda azul, marinho, quase preta essa, mas olha só, eu vou amarrar ela também, e depois é claro, vou deixar ela amarrada também, agora sim, a segunda corda está amarrada, e olha só, a terceira, a terceira corda, a terceira corda, eu vou amarrar também, e vou fazer o seguinte, depois de deixar as pontas amarradas uma a outra, eu tenho como se fosse aros de corda, aros de corda, aros de corda, e é claro, olha só que legal, eu chego junto, uma a outra, e agora, a mágica acontece, olha só, interessante, então, vou fazer o seguinte, vou fazer com a minha terceira corda também, três cordas, um, dois, três, e já estão todas presas, olha só que legal, e agora, como aconteceu isso? A corda pode ser dada a exame, mas ao invés disso, eu vou fazer outra coisa, eu vou chegar e um, um, agora só, agora aqui, um, deixa eu tirar, ah, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, mágicas, mágicas e mais mágicas, meus amigos, que eu agradeço de mais um vídeo, e vocês estarem nos acompanhando, para vocês, e tenha paz e até mais.